O Gabriel mandou, o Gabriel mandou esse superchat e tá aqui o tempo todo. Lê meu superchat, lê meu superchat. Calma que eu tô na ordem, Gabriel. Sou ectomorfo, tenho 1,83m e 65kg. Estou começando a fazer musculação agora. Qual a melhor refeição que eu posso fazer à noite sem prejudicar meu sono? Não, não vou nem passar pra eles pra levar em tempo. Se você assistiu o começo do podcast aqui, você vai entender. O que os rapazes deixaram bem claro? Não existe estratégia diurna, matutina e noturna. O que existe é altas calorias pra você. Você com 1,83m, pesando 65kg, você é muito magro. Muito magro. Se você não tem um percentual de gordura alto, ou seja, se você não é um falso magro, não tem circunferência abdominal alta, eu entendo que você tem que ingerir muitas calorias. Donato, é óbvio que ele precisa estar num profissional pra entender o cálculo calórico dele. Mas só uma dica pra ele. Comer menos proteína e mais carboidrato, não é verdade? 69 peso, é isso? 65 pra 1,83m, eu acho. 65 pra 1,83m. O Colégio Americano, ele coloca cálculo rápido pra pessoa ter uma ideia, né? Então, coloca aí 70kg calorias por kg de peso. É uma basezinha já, né? Só pra ele começar a entender. 70kg calorias por kg de peso e outra, tá? Compre esse livro aqui, ó. Essa daí, na verdade, Anatão... Esse livro é pra quê? Esse é mais pra recomposição e perda de gordura, não é pra ectomorfo. Ah, não? Não. Então é essa aqui, ó. Compre um presente pra alguém. Compre esse livro aqui, lê esse livro aqui pra você tirar seus mitos. 6 por 7, a gente tem aí 4.200 calorias, né? No caso. Tá aí, pelo menos isso tem que comer. Não, e ele mandou assim ainda. Pra não prejudicar a moçona e também não extrapolar o limite de injeção calórica. Ele precisa de muita caloria. Você não vai extrapolar o seu limite comendo limpo. 4.000 calorias é caloria pra caramba. Arredonda 5.000 aí. E aí ele vai fazer 5 refeições por dia de 1.000 calorias cada. Aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.